Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje estou aqui pra gravar o último episódio, gente, pré-festa, né? Pré-16 da IAIS. Hoje é dia 4 de janeiro. Minha festa vai acontecer no dia 5. No caso, hoje, que vocês chamaram esse vídeo, é dia 5, dia da minha festa. E vou mostrar nesse vídeo pra vocês, gente, todos os preparativos, né, tipo, de um dia antes. Vou mostrar a minha roupa que vocês tanto querem ver e eu tanto enrolei vocês. Vou mostrar os acessórios. Ontem eu saí pra comprar acessórios. Comprei um acessório muito lindo. Na verdade, minha mãe comprou. E eu amei. Digamos que foi meu presente de 16 anos já, né? Foi o primeiro presente que eu ganhei. Ei, mãe, podemos dizer que foi meu presente de 16 anos? O quê? O meu brinco. Nossa, eu dei dali que foi o presente de 18. Ah, tu tá de muita brincadeira com a minha cara, que não foi, não. Outra que eu estava falando, vou mostrar pra vocês aqui, gente, o brinco que minha mãe comprou. Que eu amei. Achei a coisa mais linda e graciosa. Hoje também eu fiz as minhas... Tem uma barata aqui dentro de casa. Olha, gente, agora voltando ao assunto sem a barata. Minha unha ficou assim, eu pedi uma coisa com muito brilho que chamasse bastante atenção, porque eu queria que a minha mão brilhando. Aí a outra mão tá igualzinha, gente. O mesmo desenho, o mesmo tudo. Aí vocês pensam que, tipo assim, vocês pensam que só eu tô na preparação, né? Claro que não. Aqui, ó, a caixa do tênis do meu pai. Acho que ele não tinha mostrado ainda no YouTube. Como é que você vai mostrar o meu tênis assim? Já mostrei, querido. Gente, olha o tênis do meu pai. A Mariane já falou que não gostou. Mariane também já tá aqui, também, gente. Olha lá. O tema da festa da Yasmin tem tudo a ver com o meu tênis. Vai ser legal mesmo. Olha pra você. Só que não. Olha só, fiquei brava, tá? Eu não falei pra ninguém, mas eu tô falando nesse vídeo. Todo mundo que falou o meu tema antes de mim nos stories, eu tô brava com todos vocês, só que no off. Eu não queria me estressar antes da minha festa. Mas tô brava, tá bom? É só isso mesmo. Gente, queria fazer o maior suspense, né? Ela abriu na sacola, mas assim, é só uma sacola. É bonitinha, porque, né, é das varovas que tinha obrigação de ser bonita e tal. Mas, enfim, não achei muito... Uau! Agora a caixa, gente. Olha só. Essa caixa aqui. Aí vem o negócio das varovas que tudo bonitinho, mas é só uma caixa também. Aí olha só isso, gente! São três peças. Tem essa argola aqui, que ela brilha mais que tudo nesse mundo. Não vai dar pra ter uma opção agora, mas quando coloca na orelha, juro, surreal. Ela brilha muito. Aí tem esse charmezinho, esse berloquezinho que fica pendurado nela. Dá pra você retirar também, usar como uma argola normal. E tem uma terceira peça que dá pra você colocar aqui ou usar no segundo furo, que é o meu caso. Eu vou usar no segundo furo. Tava eu, Mariane, há meia hora tentando, tipo, abrir isso aqui. Mas é que não tem uma iluminação boa, assim, olha, pra eu estar mostrando isso. Mas olha só. Aqui. Tá vendo que tem uma divisão? Ó, a gente achou que era pra abrir, mas não é pra abrir. É porque vem uma argolinha de cada lado, ó. Vou mostrar pra vocês se eu consegui abrir. Eu não vou conseguir, mas... Olha, eu não tô conseguindo. Mas foquem nisso, gente. É a perfeição. É a coisa mais linda, mais delicadinha. Ó, aí esse brinco aqui, olha. Olha o brilho disso. É pra usar no segundo furo, tá vendo? Só que eu posso ou usar no segundo furo, ou eu posso usar, tipo, com uma terceira argola, entendeu? Tipo, colocar aqui e usar ele mais pendurado. Você tá me entendendo o que eu tô falando? Acho que dá pra entender o que eu tô falando, ó. Que coloca aqui assim, e fica uma terceira argola pendurada. Fica lindo também, mas eu quero colocar no meu segundo furo. Entendeu? E também dá pra usar, tipo, assim. Ah, se eu não quiser usar pendurado, eu posso tirar e usar, tipo, mais tranquilo. Assim como eu posso pendurar esse aqui também nesse. Dá pra usar de diversas formas, por isso que eu achei legal. Então, tipo assim, é uma coisa que é a cara, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, porque essa peça aqui também é muito versátil. Dá pra usar de várias formas diferentes, entendeu? E vocês vão ver usando muito sim. E quem fala, ai, para de usar esse brinco, eu vou dar bloco. Gente, olha só. Eu pedi pra minha mãe subir pra ela me ajudar a colocar a minha roupa, né? As minhas roupas. Eu vou experimentar só uma, na verdade. Tá? São duas que eu vou usar. Peguei a laranja e a valentim. Já adianto logo pra vocês. Vou mostrar as duas na cama, mas eu só vou experimentar uma pra vocês. Que é a de entrada. E quem não seguir, eu vou ficar muito brava. E a... Mãe, mãe. Gente, por favor. Quem não seguiu já vai ter 10 anos de azar. Mãe, o que é isso? Tira, meu... Eu achei que esse aqui combinou mais comigo. Esse aqui pode falar pra você. Mãe, tira isso. Mas esse aqui combinou mais comigo. Era o meu presente de 16 anos? É, mas eu não falei que era as duas. Mãe, tava na caixa tudo junto. Não, tava não. Tava sim. Tava na minha mãe bola. Eu tava na caixa, eu tava no saco. Não. O saco tava dentro de onde? Mas aí eu peguei. Então não tá mais. Odiei. Odiei. Hashtag odiei. Falei, tô leve. Ah, não é pra fazer mistério, né? Gente, acontece. Tem espaço no meu quarto pra ficar fazendo mistério, não. Mas olha isso. Ops. Olha isso. Gente, esse é o primeiro vestido. É o vestido da recepção. Entendeu? Mostra o sapato também. Como eu disse que eu ia falar pra vocês, eu vou também na minha festa, gente. É uma white party, gente. É uma white party. Vai tá todo mundo de branco. Esqueça a bagunça ali atrás, tá, gente? É, a bagunça do meu quarto. Não olhem pra bagunça que tá ali, tá? Não olhem. Olha só como é que tá. Olha, gente, o meu sapato. Meu salto. Ah, acho que eu ia atingir agora pra mostrar pra vocês. Deixa eu bem claro. O vestido, gente, é do Jail Valentim. Ele é perfeito. Não tem um defeito nesse vestido. Ele é todo bordado à mão. É tudo de... Gente, isso aqui é tudo de Swarovski. Olha isso. Olha isso. Ó, eu tô usando uma hot paint por baixo. Vocês não fazem noção, gente, da quantidade de brilho. Olha isso. Ops! Olha aqui. Essa renda maravilhosa. E em cada flusinha tá cheio de Swarovski. Olha como brilha. Pessoalmente brilha muito mais. E essa calcinha aqui, só a calcinha, só a hot paint dela. Hot paint. É toda, toda a bordada, os treinos de velho. É que tá o velho em cima, mas depois que ela tirar do corpo, a gente mostra só a hot paint. Não, olha já, dá pra tomar... Olha, eu vou fazer assim. Tá. Olha, eu tirando minha roupa. Olha. Olha a quantidade. É toda, toda em pedra. Ela brilha muito. Não tem transparência por causa da quantidade de pedra. É muita pedra. Olha isso. Aí, olha só. Aí tem esse... Aí aqui em cima, tá vendo? Tem transparentezinho, assim. Ele é todo transparente. Embaixo é bordado, mas ele é todo transparente. Ele é assim, ó. Eu queria um caimento mais seco mesmo, sabe? Um caimento mais... Ele é meio que um godê, né? É, ele é assim. É mais ou menos. Eu não queria nada armado. Entendeu? Eu não vou ter nada armado. Eu queria uma coisa bem com caimento mais seco. Foi isso que eu consegui. Foi isso que acenturasse bem minha cinturinha. Que valorizasse o mínimo de teta que eu tenho. Não dei em quase nada. E esse decote, gente, ele é muito lindo. Eu achei essa parte... Essa parte de cima do colo aqui. Eu achei ela muito linda. Aí eu tava vendo os acessórios que eu vou usar amanhã. Isso aqui vai ser coberto por maquiagem. Porque não tem outro processo pra gente poder fazer por agora. Mas olha só. O meu... Os brincos que eu falei pra vocês. Como vão ficar. Ó, é um parzinho. Dois parzinhos, na verdade, né? Ele é um conjunto. É uma argola grande com charme. E uma argola pequena. Aí eu coloquei um colarzinho meu da Pandora. E eu comprei um monte de anel. Eu também vou usar umas criatinhas em casa. Prata mesmo. E vou colocar uma pulseirinha minha da Pandora. E aqui eu não vou... Não sei se eu vou usar a pulseira aqui. Se eu vou usar a pulseira aqui. Não sei se eu vou usar a pulseira aqui. Mas o... É, mas o... O outro lado não tem como você usar a pulseira. O outro lado não tem como. Vou mostrar pra vocês a minha roupa. Eu vou fazer um penteado também. Só que aí já é coisa demais pra contar nesse vídeo. Mas eu vou fazer um penteado. Agora eu escolho pra vocês um pouquinho. É uma coisa mais assim. É uma coisa mais... Tá ligado? E é isso. E eu acho que ficou muito lindo o cavalo preto com esse vestido branco. Tipo... E é por isso que minha unha tá assim. É por isso que tá todo mundo me matando. Que vai ter que usar roupa branca. Porque só entra na minha faixa com roupa branca. Ah, Iai. Mas uma blusa branca? Não, gente. Look branco. A white. A white. Todo mundo de look branco. Aí é isso. Tá todo mundo sofrendo pra comprar. Mas eu não mandei ninguém. Foi depois do novo. Eu avisei pra todo mundo antes. Eu avisei depois... Semoninha entrando até o novo. As lojas estavam engotadas. Fazendo depois do novo. Porque quer. Aí é isso, ó. Esse aqui é o meu primeiro vestido. E é o único que eu vou mostrar pra vocês no corpo também. Tá? Tem o macacão também. Ah, eu falei que é o macacão. Mas é o macacão da dança. Porque eu vou explicar pra vocês como vai ser mais ou menos a minha festa. É... Começa às nove e termina às três da manhã. Então das nove a mais ou menos às dez e meia eu vou estar recepcionando o pessoal. E eu vou estar com esse vestido. Depois eu vou subir pra dar uns retoques. Minha cabela de maquiagem. Vou trocar de roupa e colocar o macacão pra abrir a pista de dumps. Tem show uma hora da manhã. E é isso. Aí basicamente a festa vai estar rolando com o DJ e tudo mais. Enfim, incrível. Parabéns. Meia-noite em ponto. Porque a gente tem nosso bolinho de meia-noite regular todos esses anos, né? Exato. E não vai ser esse ano que vai atrasar. Aí é isso. Olha, gente. Tô... É claro que eu tô desarrumada também. A gente arrumei uma senhora por outra coisa. Mas dá pra vocês terem uma noçãozinha, né? Minha mãe fala pra mim, vamos botar meu cabelo pra esse lado por causa da minha pírsel natural. Mas olha, essa mora é que ela trouxe o destaque da minha pírsel. Antes de vocês verem minha roupa, eu quero que vocês entendam que a festa é uma white party. E vocês vão falar, e aí você não tinha que se destacar na sua festa? Sim, exatamente. O meu vestido branco, obviamente, ninguém vai ter um igual. Os Revolentim são peças exclusivas. E... Né? Ele é maravilhoso, lindo e não vai ter ninguém igual. Mas, pra eu tentar... Pra eu tentar não. Pra eu me destacar no meio da festa, quando abrir a pista, pra ficar com o meio em cara de aniversariante, eu vou colocar o macaquinho, que ele é grafite. Vocês vão ver que ele tem um fundozinho azul, mas é porque ele é um efeito 3D. Mas ele em si é mais puxado pro grafite. Pro prata. É, prata grafite. Que as pedras, os Swarovskis são meio grafite. Vou mostrar pra vocês agora. Esse macacão é surreal. Tipo, surreal de brilho. Ele é a coisa que mais brilha, que eu já vi na vida, assim, pessoalmente. Tipo, é surreal. Ó, eu tava com a mala aqui. Olha essa manga. Ele é esse efeito 3D, por isso que vocês tão vendo esse fundinho azul. Ele é todo de canutilha, assim, pra dar movimento enquanto dança. Ele é a cintura, muito a cintura. Ele fica a coisa mais linda. As costas dele... É muito linda, gente. Tipo, muito. Porque quando eu coloco assim, fica meio que um efeito meio nu. Eu não sei explicar. Tipo, é preenchido, mas fica muito lindo. E pra contrastar, eu vou usar com esse sapato aqui, ó. Que é o... Meu Jordan 1. Que é o... Se eu não me engano... É só pra não falar besteira. Eu não queria falar besteira do nome. Mas eu acho que é o... Isso. É o... Ó. É o Natural Grey Metallic Thule. Tá vendo? Esse aqui, ó. É porque eu não quero falar o nome errado. Porque vocês sempre me criticam. Ah, esse é o Ray. É Jordan 1. E esse é o Ray. Eu sempre costumo usar midi, né? Esse é o primeiro que não é midi. Aí, olha só. O fundinho dele é meio cinza. E ele é todo prateado, assim. Juro, é a coisa mais linda, sabe? Que eu sou apaixonada por Jordan. E pra mim não fazia sentido, tipo... Usar um ou qualquer outro sapato. Ou até mesmo salto. Sabe? Então eu vou de Jordan. Só pra ficar só pra recepção. É. Primeira noite de festa. Só pra combinar com o vestido que é longo também. Mas esse macaquinho é a coisa mais linda, gente. Juro. É uma das roupas mais bonitas. Não tô brincando. Não tô fazendo média. Vocês sabem que eu sou muito sincera com tudo. Eu experimentei milhares de vestidos lá no Jorrel. Até que tu já nem precisa dessa babassão toda. E sabe? Não precisa dessa babassão toda. É só vocês irem lá no Instagram e verem que é real. É, exatamente. Vocês vão ver que é real. É tudo maravilhoso. Eu gostei de vários. Não tem como você chegar lá e falar que é feio. Mas de verdade, nenhum é tão lindo, tipo, na minha opinião, porque eu queria quanto esse que eu perdi. Até porque eu não seria qualquer pessoa que faria a gente sair de um estado pra poder... Gente, eu saí do Rio de Janeiro pra ir em São Paulo pra pegar roupa. Vocês têm noção do que é isso? É muito... É uma paixão pelo trabalho dele imenso, entendeu? Então, tipo assim, o que eu tô falando aqui... Não era nem necessário estar fazendo isso tudo. É porque eu realmente tô muito feliz. E eu gosto de compartilhar minhas felicidades com vocês. Ai, gente. Eu sei que eu não vou experimentar no corpo não, tá? Eu quero que vocês tenham surpresa na hora. Porque já é demais também. Fiquem super ligadinhos nos stories da festa. É lindo. Eu vou deixar aqui aparecendo o QR Code na tela e na descrição do vídeo. Vai ter o link também do meu Instagram. Se vocês não me seguem, vão lá me seguir. Eu vou estar postando stories da manhã o dia inteiro, mostrando tudo com os maiores detalhes. Então, é isso. E tô muito feliz. Vocês não fazem ideia. Gente, último lanchinho com 15 anos, mãe. Não, último lanchinho que a gente pede assim em casa com 15 anos. Amanhã não vai pedir nada. É o primeiro ano? Olha só. Viu, amiga? Último lanchinho meu com 15 anos assim. É lindo. É que eu não tava falando do lugar, mas é o meu último lanchinho desse lugar com 15 anos, entendeu? É o domingo. A blusa vai dar do lado. É o meu último lanchinho desse lugar com 15 anos, entendeu? Minha coca. Eu vou falar assim, essa é a minha última coca com 15 anos, mas nem tão cedo, meus amores. Nem tão cedo. Queria eu, tinha que parar. Gente, eu acabei de comer. Tava vendo coisa do meu aniversário pra levar, né? Aí separei na minha bolsa perfume, separei shampoo e odorante. E separei, tipo, calcinha, essas coisas assim que eu vou precisar lá. Porque eu vou ensaiar, eu vou, ó, eu saio às 7 horas da manhã de casa, faço a unha da Mariane, que ela precisa fazer a unha, do... Do salão da unha. Eu vou pro salão da minha festa, aí eu vou ensaiar, pra depois ir pro camarim do salão, pra começar a me arrumar. Entendeu? E eu tenho que estar liberada às 7, a festa começa às 9, termina às 3. Cara, tô nervosa, não acredito que isso já vai acontecer. Enfim, eu vou ensinar o vídeo agora com vocês, porque eu tô... Eu tenho que fazer algumas coisas que não dá pra mostrar no vídeo. Tipo assim, a Mari vai fazer o cabelo dela agora, então eu tenho que ajudar a Mari. E tenho que ajudar a minha mãe com algumas coisas que ela tem que ver também. Então é uma coisa agora que não vai girar em torno de mim, vai girar em torno da minha família. Tenho que ajudar eles também, porque, né, o aniversário é meu. Mas eles também vão estar presentes, eu fico andando, falando que nem uma maluca. E não concentro em nada. Mas eu tô muito feliz e muito realizada de estar podendo comemorar meu aniversário. Porque eu fiquei muito mal ano passado, fiquei mal de verdade. Foi uma coisa que... Eu tava feliz de estar, tipo, lá no meu aniversário de estar comemorando, claro, né, com a minha família, meus amigos, né. Mas eu fiquei muito mal de eu estar realizando o meu sonho. E como deu tudo errado, eu fiquei muito mal, sabe. E do dia que caiu a real de que eu realmente não ia ter, Porque eu tava tentando ficar feliz, porque o pessoal tava tentando me fazer ficar feliz. Mas ao mesmo tempo eu tava muito triste, sabe. E finalmente eu vou poder fazer a minha festa. Vai ter um monte de gente que eu amo lá, um monte de gente que eu quero realmente que eu ia morar. Tem gente que eu não vejo há um tempão. Tem um monte de gente que eu não vejo há um tempão. Tipo, a Mila, eu não vejo ela desde agosto, né. Ela, Lu, tô muito ansiosa pra ver eles. A Roberta que eu não vejo desde 2019, gente. Então, início de 2020, quando eu venho pro meu aniversário. Eu não vejo ela desde o início de 2020, tô, tipo assim, tô muito ansiosa. Tem amigos meus na internet que eu não conheço, que eu conheço pessoalmente lá. Então vai ser muito especial pra mim. Minha família, meu aniversário com uma avó saudável. Era uma coisa também que era um sonho pra mim. Porque, no meu aniversário de 15 anos, meu avô tinha acabado de sair do hospital. Ele ficou 8 meses internado. E agora ele vai estar na minha festa, com saúde. Então, sério, não podia estar mais feliz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dos últimos detalhes pro meu aniversário. Acompanhem tudo no meu Instagram. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. E na descrição eu vou deixar o link. Acompanhem tudo por lá, porque eu vou postar muita coisa antes. Tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Que se esqueça. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho